Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Juju Salimeni e o marido, Felipe Franco, chamaram atenção ao exibir os corpos musculosos, esta sexta-feira, 20, na Arnold Sports Festival South America, maior evento fitness da América do Sul, que acontece em São Paulo. O casal fez sucesso e posou para fotos com fãs. Sheila Carvalho e a Hispanica Tidani Bolina também participaram da exposição. Criado pelo astro Arnold Schwarzenegger, o evento é a maior feira internacional de nutrição esportiva, saúde, esportes, lutas, performance e fitness da América do Sul. A exposição vai até este domingo, 22, no Transamérica Expo Center. Primeiro dia de Arnold Sports com meu amor amanhã tem mais arroba neumilensuplementos. A poste saared by Juliana Salimeni, arroba Juju Salimeni, 1 APR 20, 2018 at 5 e 21 PM PDT.